Galera, pra quem não sabe, essa skin aqui do Gamer, ela foi de graça aqui na loja para influenciadores. Que lindo, cara! Só que galera, além dela ser de graça, ela foi diferente das outras vezes que chegou versão beta exclusiva. Porque ela foi uma oferta, não era roleta. Ah, agora eu entendi! E o que isso quer dizer, eu vou te contar hoje porque eu sei a data que vai chegar a beta pra vocês, beleza? E tá muito perto, se hoje é dia 3 de agosto, a beta é dia... Enfim, eu vou te contar isso nesse vídeo, mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e só bora! E aí, gamers! Beleza? Apelão aqui e galera, bom, essa skin aqui do Gamer, como eu já falei, ela é uma skin mítica. E não é novidade nenhuma que a Scopele já deu várias skins míticas para nós, certo? Vocês lembram? Da Mulher Sorvete, do Homem Salsicha, se eu não me engano era skin mítica ou era lendária? Bom, eu não sei. Mas já teve skin mítica sim, cara. Inclusive, lá do Mr. Beast, tá sendo um monte de skin grátis lá porque tem os fragmentos. Você pode jogar os eventos, inclusive também tem um novo evento lá do Abduktad Avenue, né? Do mapa dos aliens, que você pode jogar e conseguir mais Beast Bucks. Então tem muito jeito de você pegar skins míticas de graça. Vale a pena lembrar também que o torneio passado deu o Dragão Roxo mítico de graça. E nesse novo torneio, agora tem mais uma skin que eu esqueci agora, galera. É a skin da Glitch de graça, beleza? Então, skin de graça mítica não é totalmente impossível, galera. Beleza? Não é impossível. Ah, beleza, galera. Vocês viram isso? Que top! Mas enfim, galera. O que eu estava falando mesmo? Ah, é skin de graça. Galera, a skin de graça veio nessa beta e é essa do gamer. Só que tem um porém, galera. A beta tá chegando pra vocês. E se a Scopelli cumprir com a palavra, tá chegando já no próximo dia que já tô gravando essa beta. Como assim, apelão? Que dia é esse? Eu já falei pra você. Hoje é dia 3. Então, dia 4 chega a beta. Mas calma aí. Não é só porque você sabe a beta que você pode sair correndo esse vídeo gritando de alegria. Tem muita coisa que eu ainda preciso falar com você. Mas vamos lá no Ice Caramba pra conversar. Ice Caramba manda no tanco esse nome. Bom, galera. Então, a Scopelli mandou hoje para nós influenciadores que a versão beta ia ser lançado hoje. Como eu já falei pra vocês antes também. A versão beta para todo mundo. Só que a versão beta de influenciadores atrasou. E por isso, a versão beta para todos atrasou também. Ou seja, era pra chegar hoje e vai chegar amanhã dia 4. Foi o que a Scopelli disse. E todo mundo sabe, já que eu já postei um monte de vezes, que a versão beta fechada deveria chegar dia 30. Depois, é, dia 31 na verdade. Dia 31. Depois era pra chegar dia 1. Depois era pra chegar dia 2. E acabou chegando dia 2 mesmo. É que hoje já faz um dia que lançou. E a Scopelli ia lançar hoje, dia 3, a versão beta para todos. Porém, galera, não deu certo os planos da Scopelli, né? Como vocês podem ter visto. E agora, galera... Ai, não, 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 não! Fui embora. E agora, temos essa novidade aí que pode estar chegando amanhã. Que horas, apelão? Geralmente, a Scopelli lança aí entre... Vai, eu vou dar um horário bem popular. Das 9, entre 9 e 2 horas da tarde. Geralmente. De vez em quando, tem de noite. De vez em quando, tem muito cedo, 7 horas da manhã. Isso porque a Scopelli é de outro país. E lá o fuso horário é meio bagunçado. Então, não podemos contar muito com o horário. Temos que ficar de olho o dia inteiro. Mas, basicamente, é nesses horários aí, beleza? É o popular. E, galera, como que eu estava falando para vocês, a skin, ela veio de graça aqui na loja. E não seria muito interessante se essa skin do gamer chegasse de graça amanhã para vocês? É claro! Porque, tipo assim, para vocês, pelo menos, testar na versão beta, eu acho que seria bem interessante e bem possível. Só que tem um porém, galera. Vocês têm que ser rápidos. Porque, se isso acontecer igual à versão beta dos influenciadores, com certeza, talvez, vai que a Scopelli identifica um bug. E aí, galera, nesse bug, você precisa ser rápido. Para você pegar ali a sua skin de graça, beleza? Que seria do gamer. E aí, você ficaria para sempre com ela na versão beta. Pode ser que ela chegue também na versão oficial do jogo. Ela seja uma skin de graça, como já aconteceu com outras skins, tipo a do pintinho prateado. Que, para quem lembra, era só ir na loja e resgatar essa oferta. Como se fosse, tipo, um presente. E é interessante você pensar isso, porque essa beta, ela só tem uma skin nova. Então, seria legal se a Scopelli desse de graça essa única skin nova de graça para nós. Ai, morri. Mas, então, galera, acredito eu que tem muita chance disso acontecer. Inclusive, amanhã, que vai estar chegando a beta, beleza? E vocês... Nossa, e vocês têm que ficar ligados aqui no canal. Porque, se eu souber que chegou a beta e eu estiver, claro, em casa também, que minha vida está uma loucura. Eu faço um vídeo para vocês, galera. Chegou a versão beta. Corre lá. Pega a skin de graça. Ai, 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 ai. Pega a skin de graça. Sai daqui, meu parceiro. Pega a skin de graça. Ai, meu Deus. Pega a skin de graça. Baixa a versão beta. Entenderam, galera? Por isso que vocês têm que ser inscritos aqui no canal. Vai deixar o like, se inscreve no canal. E, bora lá, esperar até amanhã agora o horário que vai ser, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é totalmente improvável a Scopelli dar uma skin mítica de graça. Já que mítica parece ser mais fácil dela dar de graça do que uma skin especial, que acontece raramente, muito raramente no jogo. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Ah, galera, lembrando também as 10 mil gemas lá, né? Quem ganhou, já foi enviado, tá? Quem trocou o nome, eu falei para não trocar e deu errado lá. Mas foi duas pessoas ou três, só que deu o nome errado. E a demora foi porque, galera, a Scopelli mandou o formulário que era nem um dia. Eu me confundi, não mandei o horário. E eu tive que tirar das minhas gemas para dar para as pessoas que ganharam. Mas isso foi erro meu. E eu aceitei meu erro e transferi 10 mil gemas da minha conta principal lá, beleza? Não dessa beta aqui, né? Da conta principal. Explicação dada. Até a próxima e tchau!